Vamos resolver agora o exercício 4. Como não dá para fazer o gráfico aqui, eu gostaria que vocês pegassem a pochila e seguissem comigo. O gráfico a seguir apresenta a variação da cotação do dólar estadudinense em 12 dias úteis seguidos no mês de setembro. Calculando a média, a moda mediana da amostra de cotações do dólar nesse período é correto afirmar aqui. Gente, primeira coisa, o cálculo da média aqui, ele gasta um tempinho para ser feito. A maioria das questões do Enem que pedem média, moda e mediana não é necessário fazer a média. Só pela moda e pela mediana a gente já responde, tá? Esse não é um exercício do Enem, mas fica a dica, porque muitas vezes não é necessário perder tempo fazendo o cálculo da média. Só pela moda e pela mediana nós já respondemos. Então eu já dei uma adiantada aqui no nosso exercício. Verifiquem por favor no gráfico que o valor que repete 3 vezes é o 3,87. Ele é a moda. Nós temos depois o valor 3,89 e o 3,8 que repetem apenas 2 vezes. Mas como a moda é o valor que repete com maior frequência, então a moda é 3,87. Vamos descobrir agora a mediana. Para descobrir a mediana eu tenho que colocar os valores em Rol. Nós temos 12 valores. Se eu tenho 12 valores, somo 1 dividido por 2, então vai dar 13 dividido por 2, que é 6,5. Isso implica que eu tenho que fazer a média aritmética entre o sexto e o sétimo termo dessa sequência. Para agilizar eu já coloquei em Rol. Lembrando que você não precisa colocar os 12 termos em Rol. Você coloca só o sexto e o sétimo, até o sexto e o sétimo. Porque aí você já descobre qual é a mediana. Então eu já coloquei para vocês em Rol para facilitar até o sexto e o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Logo a mediana é a média aritmética desses dois. Quem está no meio do 84 e do 86 é 85. Então a mediana é 3,85. Então o que nós percebemos? Que a mediana é menor do que a moda. Mediana menor do que a moda serve a alternativa A. Serve a alternativa C. Mediana é menor que a média, é menor que a moda. Serve a alternativa D. Mediana é menor do que a média, é menor que a moda. E assim, enfim, não dá para fazer sem calcular a média. Eu não vou calcular toda a média aqui para vocês. Mas vocês já sabem o que tem que ser feito para calcular a média. Somatória de todas as frequências dividido por 12. Então teria que somar 3,73, que é o primeiro valor. Mais 3,78, mais 3,8, mais 3,8, mais 3,79. E assim sucessivamente. Todos esses 12 valores dividido por 12. No meu cálculo deu 3,83 aproximadamente. Aproximadamente, na verdade é 3,8325. Que conclusão que nós chegamos então? A média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Então eu tenho alternativa A. Média é menor que a mediana, que é menor do que a moda. É um exercício simples, mas um pouquinho trabalhoso para ser feito por causa do cálculo da média. É menor que a média. É menor que a média.